TV Artilheiro 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 eu preciso ver esses atletas atuando, não adianta a gente ficar aqui simplesmente mantendo uma base e não conseguir observar esses atletas vestindo a camisa do Ceará, que eu consiga visualizar um pouco mais a atuação deles. Eu estou chegando no clube agora, por mais que tenha quase um mês, eu fiquei quase 12 dias fora daqui. E eu preciso visualizar os encaixes que eu posso fazer, e é só testando, a gente não pode ter medo disso. E os atletas vão perceber que a gente roda muito o elenco, a gente usa todos os atletas, sem medo nenhum de fazer as nossas escolhas. Então eu acho que isso foi um recado para que eles possam entender isso. Oi, professor. O Renan estava agora conversando com a gente, ele avaliou, ele disse que o resultado mais justo seria um empate. Na avaliação que você faz, qual seria o resultado, você acha que o resultado foi justo? E em relação ao Richard, emendando já uma outra pergunta, em relação ao Richard, como é esse atleta? Ah, ele é uma... a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para poder fazer uma avaliação. Ele acusou um problema, uma limitação. Vamos observar nas próximas horas, acho que o departamento médico vai poder falar isso. Em relação à questão de justiça, sim, acho que o Grêmio é uma equipe que joga muito por dentro ali, uma equipe que tenta muitas jogadas por dentro, eu não vi a equipe deles fazendo isso hoje. As principais chances deles foram bolas jogadas na área, nesse abafa, e a gente conseguiu controlar muito bem. Se tivéssemos tido talvez um pouquinho mais de tranquilidade, a gente teria feito até um terceiro gol. Acho que a gente esteve muito perto disso. Então, não vejo injustiça nenhuma disso. Eu acho que nós jogamos para vencer, fomos muito superiores na primeira parte do jogo ali, até os 20, 25 minutos. Depois nós demos uma vacilada, abrimos mão um pouquinho do jogo que a gente estava fazendo e fazendo bem. A gente sofreu um gol. Mas, no segundo tempo, eu não acho que tenha... Por mais que ele tenha colocado atacantes, não acho que eles conseguiram criar situações muito importantes. Acho que a gente esteve até muito perto, como eu já falei, até de fazer o terceiro gol. Olha, nós fizemos essa semana uma semana muito forte de trabalho. Eu senti que na sexta-feira a gente tinha exigido muito deles, de todos eles. É lógico que quando tem uma mudança de treinador, o método de trabalho modifica também. Eu tenho uma forma de pensar um pouquinho diferente em termos de trabalho, de treinamento. E até esse processo de adaptação é um processo que causa muito mais dor muscular. O atleta sente um pouquinho como é que é. E eu fiquei muito feliz porque a entrega e a dedicação deles foi fantástica. Nós teremos mais uma semana aberta. Espero que a gente possa melhorar em todos os aspectos. Eu falo com eles, a gente não pode achar que está tudo errado quando perde. Nem achar que está tudo certo quando vence. Então a gente vai avaliar bem o jogo de hoje. Tem algumas questões que eu acho que podem ser melhoradas. E a gente tem que continuar com esse processo de construção, de maturação, de uma forma de jogar. E eu acho que eles estão caminhando muito bem com isso. É, Anderson, uma característica do seu trabalho, olhar também para os garotos, para quem não tem sido muito aproveitado, eu fiquei surpreso na hora da entrada do Rick, né? Porque até em tempo você tinha feito dois jogos no início da temporada, no primeiro que é quando o São Paulo correu pela Copa do Nordeste, pela praça dos campeões contra o Ferroviário. Ele surgiu ali, você tinha outras opções, mas preferiu o Rick. Eu faço as trocas de acordo com aquilo que eu quero. O Rick é um jogador de velocidade, a gente precisa de velocidade. Não adianta colocar um jogador ali que não tenha talvez essa característica. O Leandro é um jogador de arranque, de velocidade, de potência. Em determinado momento, em jogos passados, a gente ficou sem esse tipo de jogador, de característica de jogador. Então, o Matheus Gonçalves acabou chegando e teve um edema e deve estar recuperando agora essa semana. E o Rick veio treinar com a gente uma vez, eu observei, e aí já requisitei que ele ficasse com a gente essa semana. Fui observando, um menino de personalidade, eu sempre fico brincando muito com eles. A turma mais novinha, e aí, tá com medo de jogar? Se eu te colocar, o que você vai fazer? E as respostas foram boas, o treinamento foi bom, eu tive confiança. E a característica, sim, eu acho que eu, como treinador de um clube, eu preciso deixar um bom trabalho aqui, independente de resultado. E isso se faz muito com boas escolhas também, em termos de base, de revigorar uma equipe, deixar uma equipe com um perfil interessante. Eu olho muito para a base. Antes de qualquer tipo de movimento fora, eu gosto de olhar muito para a base, porque sou oriundo de lá e sei que a gente, às vezes, fecha a porta de muitos meninos que poderiam ser promissores dentro de um clube. Então, onde eu passei, eu sempre tive uma atenção enorme aqui com os meninos mais jovens. Bom dia, irmão. Boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse especificamente sobre três jogadores. Quando o jogo estava 2x1, o Richa fez um defesaço, e logo no começo do segundo tempo, o Diogo também fez um defesaço. Eu queria que você falasse da situação dos dois goleiros e da partidária que fez o encarregado. Pode jogar com dois goleiros, gente? Se puder. Acho que o Richa fez um jogo bom. Eu gosto do perfil que ele tem. Ele cometeu alguns equívocos em algumas bolas que ele tentou segurar e a bola acabou escapando. Mas eu acho muito proveitoso o goleiro que tem a coragem de fazer isso. E acho que o Diogo fez o jogo que ele está acostumado a fazer. Um goleiro muito frio. Fez uma grande defesa. Isso é fruto do nosso resultado. O goleiro fazer essas grandes defesas, assim como o Richa também fez. Eu falo assim, às vezes a nossa equipe não vai ser tão assediada. Mas quando for, nós precisamos contar com um goleiro que possa nos ajudar a trazer esses três pontos. E hoje, todos os dois contribuíram muito nesse sentido. Acho que eu não gosto de ficar falando individualmente, não. Mas já que você falou, acho que o Ricardinho é um jogador que merece todo o nosso respeito, admiração. Foi fazer uma função um pouquinho diferente do que ele vinha jogando. Então, tive uma conversa com ele. É um jogador muito inteligente, muito capaz de poder entender aquilo que a gente está pensando. E nada mais. Acho que é importante e merecedor também. A atuação dele coroa aquilo que ele tem produzido nos treinamentos, nos trabalhos. A atitude principal que eu acho, assim, é um jogador que está sempre aberto a poder adquirir novos conhecimentos, nova forma de pensar. Então, eu acho que é um dos grandes líderes que nós temos, assim como o Thiago, assim como o Samuel, o próprio Luiz Otávio e tantos outros. O Fernando Henrique, a Dinho, que sempre mobilizam muito o grupo fora de campo ali quando é necessário. Então, assim, fico muito feliz porque os atletas, acima de tudo, eles são muito merecedores desse resultado. Eles estavam chateados, tristes, porque o resultado não tinha acontecido. E por, assim, detalhe, entendeu, 48 num jogo, 46 num outro, isso machuca demais a gente, né? E machuca principalmente aqueles atletas que estão desempenhando, se dedicando ali dentro de campo. Então, eu acho que eu estou muito feliz principalmente por eles. Acho que eles são muito merecedores da confiança do torcedor. E que a gente possa, com muita humildade, continuar firme nesse trabalho. Beleza? Só mais uma coisa, é? Bom, hoje. E aí, pessoal, hoje que a estreia do Benfica como titular, e do Galiardo também. E eu vou até te pedir desculpa, porque eu acabo de dizer que não gosto muito. Ah, eu não gosto muito não. É, eu vou perguntar, mas pode ser. Uma série de contas, até o Ricardinho, ele elogiou bastante para o Galiardo, no outro passo no gol, isso que é um jogador diferenciado. Eu falo assim um pouco sobre a atuação no Galiardo. É um cara que chegou realmente ali para chamar a responsabilidade, para ser o titular, ver o Vida Norte nesse meio de campo, apesar de ainda não estar na melhor forma física dele. Ah, eu acho que o Galiardo é um grande jogador. Vale lembrar que nós temos outros ótimos jogadores que estão para poderem retornar. O próprio Wesley, o Felipe, o Quixadá. Então, assim, a gente tem uma gama enorme de possibilidades. E a gente vai tentando encaixar a equipe da melhor forma, né? É claro que a nossa equipe tem que ter muito equilíbrio. Um jogador, talvez, que não tenha se destacado tanto quanto vocês possam imaginar assim, mas foi muito importante para nós, foi o próprio Sobral, cara. Acho que ele fez um jogo muito qualificado, assim. Deu muita consistência ao nosso time. Os goleiros, nós já falamos, foram muito bem. O Samuel, o Xavier e o João marcaram demais, assim, com muita qualidade. Os zagueiros foram monstros hoje, assim, né? Você vai avaliar bem, assim, o próprio Ricardinho, que nós já falamos. Mas, o Fabinho, o próprio Leandro, que trouxe muito problema ali para o Julinho Capixaba. O Bergson e o Thiago, que são o Galiardo, que são jogadores que estão estreando, assim, como titulares. E foram extremamente decisivos, assim, eu acho, assim, pela competitividade, a entrega, a dedicação. O Pedro, quem entrar, depois de tanto tempo também, né? Já começou um pedacinho, entrou ligado e disputando, brigando. E o Rick, então, assim, não dá para escolher um ou outro atleta. Eu acho que o grupo todo fez um trabalho fantástico e, por isso, foram merecedores aí desse grande resultado. Ok? Gente, boa noite! TV Artilheiro Tchau, tchau!